Enquanto o Brasil está encabeçando uma iniciativa para se distanciar do dólar, aparentemente a Argentina está seguindo na linha de direção de em um determinado momento dolarizar-se a ponto de absorver a moeda para ser uma moeda oficial do seu país. E o senhor Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele decidiu colocar seus comentários e falar se realmente existe essa probabilidade, se realmente isso faz sentido, essa ideia do Javier Milley, que é o favorito para se tornar presidente da Argentina. Será que o fim do Banco Central argentino é a solução? Será que isso faz sentido? Vamos ver o que ele falou. Mas antes disso, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe um like nesse vídeo também, assim você ajuda bastante. Então, bora lá. Então, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a proposta de dolarização da economia argentina feita pelo candidato Javier Milley, em teoria seria possível de ser aplicada. Em entrevista ao site Poder 360, o economista ressaltou que não teve acesso ainda a todos os detalhes da aplicação do plano Milley, mas que seria possível não só dolarizar a economia, como diminuir o tamanho do estado. Por outro lado, ele afirmou que isso levaria bastante tempo para ser aplicado. Para dolarizar, eu preciso ter dólares. Eu posso e eu posso ter, mas é uma questão de qual o preço que eu vou levar na relação de troca entre o dólar e a moeda que existe hoje para o dinheiro que está fora, retorne ao país e eu comece a ter uma base para a dolarização. E segundo ele, o governo poderia, por exemplo, colocar um valor baixo para o dólar como forma de atrair esse dinheiro externo, seja de empresas, pessoas físicas ou investidor, mas que isso não é suficiente para dar credibilidade a ponto de realmente ocorrer uma entrada de dólares. Não é uma coisa fácil de se fazer no momento atual, reforçou o presidente do Banco Central, ressaltando que vê Milley como um libertário e que algumas de suas ideias são de difícil execução. Milley defende que ocorra a dolarização da Argentina e em seus livros já avaliou forma de fazer isso. Sua principal ideia aponta que inicialmente o sistema bancário deveria ser mudado para um sistema 100% de reservas obrigatórias, em seguida ocorreria uma competição cambial entre dólar e peso e conforme os argentinos escolhessem a divisa americana, seria eliminado o Banco Central. Então é interessante a gente ver esse ponto de vista, né, apresentado aí pelo Roberto Campos Neto, porque o pessoal fala assim como se fosse fácil, como se fosse simples e esse é um tipo de, e essa é um tipo de ação que pode inclusive ir além do mandato do próprio Milley, porque é muito drástico isso, né, e o problema é que a Argentina, ela tá afundando, mas ela não tá, ela não tá na bosta ainda. Então, como as pessoas ainda não tão igual Venezuela, né, vendendo dinheiro por peso, usando dinheiro pra fazer arte, né, em que o papel explicitamente que se usa pra imprimir o dinheiro é mais caro que a própria cédula que vale aquele dinheiro, então eles não tão nesse ponto e pra chegar aí simplesmente, ah, vamos trocar tudo de hoje pra amanhã, vamos dar um jeito aqui, vamos fazer alguma coisa, e se não fizer isso, o pessoal começa a morrer de fome. Tá uma crise, a situação tá difícil, mas como ainda a economia ainda respira, ainda não morreu, pra você fazer uma transição, pra você fazer uma transição adequada, fazer uma transição que realmente seja saudável, é uma coisa que pode demorar alguns anos, né, daí o que pode acontecer? acontecer, ele pode encontrar alguns problemas no meio do caminho, ele pode não conseguir fazer isso durante o mandato todo dele, se vier um presidente após ele que é contra essa ideia, pode começar a reverter toda a situação, então assim, é uma ideia fantástica, é uma coisa que pode funcionar, aliás, é uma coisa que eu acredito que vai funcionar, e a adesão às criptomoedas, embora seja algo ultra ousado, comparado com tudo que a gente já viu na história da humanidade, na história recente, é algo que seria uma ideia absurda pra esse momento, mas ainda assim, ainda assim, é algo que faz sentido, faz sentido, o único problema dessa situação, como disse o Roberto Campos Neto, é de fato o método que será usado para qual, né, é a mesma coisa que a gente falar assim, poxa, eu quero ter 10 milhões de dólares na minha conta, é uma ideia fantástica, é uma coisa muito boa, agora, só o mais difícil de entender, como você vai fazer pra alcançar isso, né, então é justamente, é isso que está sendo discutido nesse exato momento, caso ele ganhe, caso ele realmente venha a se tornar presidente, como é que isso daí será feito?